O Congresso como um todo, hoje, inicia os trabalhos dessa Casa. Essa Casa sempre esteve de mão estendida ao povo brasileiro. Nós somos o Parlamento que inovamos com as sessões remotas e tivemos produtividades que foram maiores do que as sessões presenciais. Isso lhe mostra o compromisso, a responsabilidade. Essa Casa aprovou projetos importantes no contexto social, econômico, para a nação brasileira. Esse ano, apesar de ser um ano atípico, um ano de eleição, apesar de a gente ainda estar vivendo sob o manto da pandemia, o povo brasileiro pode contar com essa Casa, com o Congresso, no sentido de dar celeridade e votações rápidas aos projetos que são da maior importância, como vários têm aí. Medida provisória, por exemplo, nós temos 34 medidas provisórias que precisam serem apreciadas e votadas nas duas Casas. E aqui nós estamos prontos para fazer isso. Tem outros projetos importantes em pauta. Temos o projeto da questão da gasolina, do combustível. Nós temos também a questão da privatização dos correios. Nós temos ali a reforma trabalhista, que são relatores. Então, nós temos uma série de projetos importantes, a reforma tributária, que é importante para alavancar a economia desse país. E essa Casa tem feito sempre isso. É um olho no social, um olho no desenvolvimento. Nós precisamos criar mecanismo para, nesse momento difícil que o país está passando, a nação está passando, possa levar esperança, levar o sonho, levar emprego para aquelas pessoas que estão desempregadas. Essa Casa, ela trabalha muito de mão dada com a necessidade da população. Ok, senador. Muito obrigada. Boa tarde para o senhor e muito sucesso esse ano. Obrigado. Conte sempre com o Congresso.